Eu serei eleitor e cabo eleitoral de Bruno, candidato à reeleição. Eu só tenho esse projeto, essa perspectiva, olhando a disputa municipal de 2024 aqui em Salvador. Então, eu acho que Bruno vai reunir as melhores condições para ser candidato à reeleição, vai chegar forte, com um governo bem avaliado, anunciou hoje uma série de mudanças no secretariado dele. Bruno tem sido um grande líder político, tem sido um grande prefeito e, acima de tudo, Bruno tem sido um parceiro e um amigo extremamente leal e correto. Então, eu sou gratidão total a Salvador. Estou aqui para servir a cidade, mas o meu projeto para o próximo ano é estar do lado de Bruno.